Salve, salve senhores! Olha o clipe rico chegando até você, até a sua casa, receba daqui meu forte abraço e é claro, sempre alegria pra mim estar convosco aí na telona. Falei até difícil né? Hoje é o dia que recordaremos o último dia 7 de setembro em São Paulo, aquele grande evento que eu tive a alegria de estar presente, que foi no Vale do Ayangabaú, Festival de Maravilhas. Nem falo muito porque o evento foi demais e merece todo o tempo. O que será que Deus preparou para o seu povo hoje? É isso que você vai acompanhar agora, Festival das Maravilhas, direto do Vale do Ayangabaú. Bom dia Brasil! Começamos neste momento pela rede internacional de televisão, pelo canal IIGD, pela nossa rádio em todo o Brasil e pela internet em todo o mundo, mais um Festival de Maravilhas. Música 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 E determine a bênção Na forma da mão lá em cima E determine a bênção E faça a diferença Ao meu lado está o forrozeiro de Jesus Bom tê-lo aqui em São Paulo Na verdade está morando em São Paulo Em São Paulo já reside já há 22 anos, né? Já tem janeiro Já tem janeiro, 22 anos E mais uma vez aqui no Vale E agora com essa festa intitulada aí, é Festival das Maravilhas Para mim é sempre uma alegria Estou muito feliz pelos meus colegas que vão lançar o CD Porque a Bíblia já diz que é espaço para todos Isso é muito importante nós termos essa comunhão E ficar feliz com o sucesso das pessoas Ao meu lado está o doutor André Soares e uma festa linda Festival das Maravilhas Com certeza, eu sou André e amigos do Clip Hit É uma benção o evento que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo Justamente no dia da dependência A gente poder ver que a cidade que recebe os mais diversos eventos Durante um ano recebe o evento do Festival das Maravilhas Que a gente chama de Show da Fé E não deixa de ser um Show da Fé Tenho certeza que todo mundo que veio Veio para buscar e veio para adorar a Deus Tenho certeza que vão sair daqui abençoados A gente vê os nossos irmãos, a nossa igreja Cada um com uma história Cada um veio de algum jeito E todos se reuniram É muito bonito ver essa interação de todo mundo Tenho certeza que Deus vai nos abençoar E é um privilégio poder representar o povo de Deus na Assembleia Legislativa E lógico que a gente não pode trabalhar só para os evangélicos Nós temos um Estado, nós temos carências Nós temos pedidos e solicitações de várias localidades E a gente procura dentro da nossa alçada Desempenhar esse papel com dignidade e com temor de Deus A gente tem atuado na Assembleia mais na parte da defesa do consumidor Já tivemos uma lei aprovada que regula o uso dos estacionamentos aqui no Estado de São Paulo Dia 6 de setembro o governador Geraldo Alckmin sancionou a lei do Escové Que deu uma repercussão muito grande aqui em São Paulo E isso vença a garantir cada vez mais para o consumidor A transparência nas relações de consumo E o que a gente conseguir fazer mais a gente vai fazer E a gente conta com a colaboração de todos e também com as orações, é claro Amém Sabe o que agora eu vou mudar de prosa? Me diga, fugindo do script totalmente Como é compartilhar com o missionário R.R. Soares Todos sabem que ele é seu pai Mas compartilhar com essa multidão que faz valer os festivais de milagres pelo Brasil Sabemos que tem um lado pai, mas tem um lado missionário, um lado pastor E é compreensivo tudo isso? É, a gente vê cada vez mais as pessoas Vêm na figura do missionário Um homem de Deus e ele se dedica para isso Ele dedicou a vida dele para o Evangelho A gente vê ele respeitado nas mais diversas igrejas, nos mais diversos ministérios E a gente vê esse povo todo vem para ouvir uma palavra Vê que Deus usa ele E não tem nada mais gratificante do que isso Vê que você vê o seu pai sendo usado para abençoar tanta gente Abençoa a mim, abençoa você E abençoa você também que está aí em casa Obrigado, doutor André Um abraço, sucesso Para vocês também Pastor Josias Cruz também com certeza marcando o Festival das Maravilhas Uma das maravilhas é uma organização com tamanha quantidade de pessoas E tudo muito bem organizado Tem os seus camarinhos, tem a sua organização E isso não é de hoje que se pensa, né? Pelo menos três anos que eu tenho feito esse trabalho aqui Vai melhorando gradativamente Mas é uma estrutura muito grande Usando pessoas para que isso aconteça E são pelo menos quatro mil colaboradores Quatro a cinco mil colaboradores Trabalhando desde sexta-feira Até esse dia que está acontecendo essa festa bonita Rapaz, só para organizar os quatro mil já é um evento Já é um evento Já é uma multidão, né? É verdade São pessoas que nos auxiliaram Passaram noites aqui no Vale do Angabaú Porque tem material valiosíssimo aqui Então ficava para tomar conta Pessoas de Deus Guerreiras, soldados Dispostos a trabalhar mesmo para Deus Todos da telinha sabem Que o senhor também tem a responsabilidade hoje Na sede estadual, na nossa igreja em São Paulo Na São João Ao lado do nosso pastor Que inclusive está agora no altar Pastor Jaime de Amor em Campos E o que é? Confidências agora O que é viver ao lado com essa responsabilidade Ao lado do pastor Jaime? É um aprendizado muito grande Eu digo que em três anos que eu estou aqui Para um pouquinho mais Eu recomecei meu ministério Então eu... Não que eu tenha jogado fora tudo o que eu aprendi até então Mas foi um marco Foi um marco Uma nova história no meu ministério Estar do lado dele, do missionário aqui sempre E ver neles o exemplo e a dedicação pela obra O amor pela obra Que a gente até pensa que tem Mas não de acordo com o que a gente vê neles O respeito pelas pessoas O respeito pela obra É tremendo Pastor Sodré, o seu programa é uma benção Eu assisto todos os sábados Eu amo o seu programa Continua assim Pois bem, seguimos firmes Seguimos firmes No Vale do Ayangabaú E aqui ao meu lado Uma das convidadas do dia de hoje Bruna Martins Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, pastor Graças a Deus Uma alegria estar aqui no evento E poder estar falando com o pessoal aí do Clip Hit E tenho certeza que vai ser uma vez esse evento Amém O pessoal da Telona percebe você nos louvores Hora em back, hora de frente E agora muito legal Inclusive a gente Dias anteriores da Expo Cristã Conferindo você aqui no Vale Qual hino você vai louvar? Já está programado ou não? Então, nós estamos programados É para cantar a palavra viva Que é a música de trabalho do CD E a Portais da Glória São duas canções assim Que eu tenho cantado bastante Então já deixei elas preparadas Mas tudo pode acontecer, né? Eu estou sabendo Que Bruna Martins Também está noiva, correto? Noiva É Romulo o nome dele? É Ramon Ramon Foi perto, foi perto E a gente apoia o amor Porque na verdade Deus é amor Deixa um recado para ele Em rede nacional Ah, vou deixar Bom, eu quero dizer para ele Que ele é uma pessoa muito importante Na minha vida Ele apareceu na hora Que eu mais precisava Assim, para cuidar do meu coração Para me ajudar E ele tem sido uma pessoa Muito importante Tem orado muito por mim Então, amor Eu desejo para você Toda sorte de bênção Sabe que eu sou uma grande Intercessora pelo seu ministério Torço e acredito em você E eu creio naquilo Que Deus tem para a nossa vida E juntos Nós vamos conquistar Muitas coisas Em nome de Jesus É isso, hein? Não estava nem programado Palma de Deus Quem vai com Jesus Aí diga a glória a Deus Então vai aplaudindo o Senhor O dia da minha redenção Está chegando em nome de Jesus O dia da minha redenção Todos sinais de Deus estão a anunciar A grande volta do meu Salvador E todos cantarão Glórias ao Senhor Aceite Jesus no seu coração Venha morar na paz celestial Pelos portais da glória eterna Passará E com Jesus Pra sempre viverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Glórias ao Senhor Os anjos de Deus cantarão Aleluia Só ouvirá quem o seguir Um dos escolhidos Por certo eu serei E subirei para encontrar meu rei Agora cante! Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem pra nos salvar Ele vem, Ele vem, Ele vem E a dor acabará Mais uma vez! Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem pra nos salvar Ele vem, Ele vem, Ele vem E a dor acabará Mais uma vez! Oh, 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 oh E todos cantarão Oh, 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 oh Glórias ao Senhor Olha aí, o Festival das Maravilhas Já percorreu vários estados e cidades brasileiras E glória a Deus por isso Ao meu lado está o pastor Anderson Cleiton Zanão Missionário e sua equipe já percorreu o estado de Mato Grosso E eu quero suas palavras Eu sou suspeito a falar por ter morado bom tempo em Mato Grosso Mas o que foi receber o missionário lá no estado? Muito bem, amigos do Clipe Hit Primeiro deixa eu dar um abraço a todos aqui Do Mato Grosso, de Cuiabá Um abraço também pro Sodré Deixa um abraço aqui Olha, e o missionário esteve Foram 19 cidades E foi maravilha Deus operou Em Cuiabá foram 3 dias, 3 noites E olha, nós vimos as maravilhas acontecer ali, Sodré No interior Cura, milagre, salvação Olha, o Brasil Mato Grosso viveu O Brasil está vivendo o Festival das Maravilhas Sempre Mato Grosso, Cuiabá acompanha o Sodré no Clipe Hit É da nossa terra lá E é um prazer saber que Deus está abençoando E vamos receber Vamos esperar lá o Sodré E depois, em breve Quem sabe o louvorzão, né? Mas é bom, gostei Da alegria, é isso, né? Noite da alegria Gostei Mas coisa boa, vamos botar registrado aí, hein? Vou cobrar, vou cobrar Tá combinado Tá joia Valeu, senhor Um abraço Maravilha Deus abençoe Olá, pessoal do Clipe Hit Tudo bem? Eu sou o Fernando Fé E eu quero parabenizar o Clipe Hit pelos 10 anos Meu amigo Sodré Minha amiga Andréa Rocha Parabéns por esse programaço Que é um programa que chegou pra ficar Eu me lembro logo no começo do Clipe Hit Que era um programa maravilhoso Sempre foi E agora com mais qualidade Mais profissionalismo ainda E o melhor de tudo Mais um som de Deus Que Deus abençoe vocês por esses 10 anos Tamo junto, hein? Vamos embora O céu tá aberto Olha aí, é lindo ver Que o Ministério da Igreja da Graça de Deus É internacional Não só no nome Não é isso mesmo, pastor Messias? De fato Internacional De fato Hoje a Igreja Internacional da Graça de Deus Vem alcançando Com um programa Quase todo mundo E com a igreja Em muitas nações Uma delas O Peru Onde nós estamos fazendo o trabalho Coisa boa E o senhor hoje Prestigiando o evento Aqui no Brasil Suas raízes são brasileiras? São, né? São, são brasileiras Eu sou da cidade de São Paulo Começamos tudo aqui Com o pastor Jaime Meu eterno pastor E estar aqui é prestigiar Mas também, Sodré É sentir no coração Uma realidade que Deus fez Se nós olhamos 30, 40 anos atrás Isso seria impossível Esse grande evento Essa realização E hoje é um fato Então vir aqui Anima o meu coração E ponha aquela esperança De acreditar Que o que está acontecendo Aqui hoje Em breve Em nome de Jesus Acontecerá no Peru Onde hoje é uma cidade Onde hoje é uma cidade Lima E um momento para a nossa equipe Do Clip Hit Todos percebem até o sucesso Do ministério Tanto das pessoas assimilarem Quanto aceitarem E converterem a Cristo O que o senhor tem a dizer A demais pregadores Que talvez ainda não aprenderam a forma Se nós tivéssemos obedecido Mais um pouco a Deus O sucesso teria sido maior O sucesso é consequência Da obediência Que nós temos A palavra de Deus Quem se curva a verdade Quem pratica a verdade Prega a verdade Vive a verdade Sem dúvida Será galardoardo Será abençoado É a recompensa dos fiéis Permita mais uma Em relação a música Sabemos que o senhor Também tem escrito músicas O programa Clip Hit É um programa musical O que dizer para aqueles Que louvam do outro lado Em relação a unção de Deus Por meio do louvor Pois é Nós temos que saber O que Deus quer para nós Se é o ministério da palavra Ministério da música Se é outro ministério E sabendo Nós devemos dedicar O nosso coração A nossa vida E fazer com todas As nossas forças Que Deus tem determinado Aí o sucesso virá Obrigado missionário Amém Glória a Deus Eu sou a Dibertioga Estou aqui com as minhas amigas Se apresentando o Fipe Rio Gosto muito Das obras que Deus tem feito Nas nossas vidas E nós estamos muito felizes Que coisa linda Vamos lá pessoal Dos Mestre Próxima Amém. Agora é a primeira voltinha, vamos lá, todo mundo, todo mundo, que bonito, devolta derrotado hoje. Ô, beleza aí pessoal, meu nome é Davi, sou de Araçatuba, São Paulo, quero falar para vocês aí, o Clip Hit Show de bola, completando 10 anos agora, é muito fera, eu gosto muito dos louvores que tem lá, os nacionais, internacionais, vocês é fera mesmo, um abraço para todo mundo aí. Olha aí, o senhor evangeliza, como carinhosamente é chamado, está aqui também, marcando presença no Festival das Maravilhas. Graças a Deus, pois é, para mim é uma honra estar aqui nessa festa maravilhosa, que é a festa que Deus marcou no calendário dele, e eu estou muito feliz de estar aqui na presença do senhor, junto com o meu querido Elmar Pastor Sodré, o povo da Bahia ele ama, viu? É mesmo? É, o senhor lá é muito querido. Um abraço para o povo baiano. Isso aí, é isso que eu já ia pedir agora. Está registrado, um abraço para desde o pequenino até o maiorzinho um pouco. Mas, Sandro, não é de hoje que você tem andado com o missionário em eventos, alguns eventos com outros nomes e agora com a roupagem do Festival das Maravilhas, mas o que importa, como diz o outro, é participar. É, o que importa é participar, com certeza, né? Mesmo mudando o nome um ou outro, o Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso é sempre presente, são muitos milagres que acontecem, eu creio que nesse também vai continuar da mesma forma, porque Deus está em nosso meio, então Jesus Cristo está tudo certo, não é meu pastor? Ah, com certeza. Agora me atualiza, no Vale, específico aqui no Vale, sendo o festival, é a primeira vez? Essa é a minha segunda vez já, é, já estou experiente, né? Coisa linda! Pois é. As escadas, onde é o camarim... Já está tudo direitinho, está tudo certinho, já não tem errado. Aqui viram para sair bonito na TV... Já não tem mais errada, né? Já não tem errado, já está tudo certinho, está tudo na presença do Senhor. Está certo, seu santo. Seja bem-vindo, viu? Tranquilo, prazer todo meu, que o Senhor continue, falta sua visita lá na Bahia, viu? Pois marque. A gente vai chegar lá, viu, em nome de Jesus, viu? A gente chega lá. A gente chega lá, olha aí, a gente chega lá, chega sim, pastor André. A gente chega lá. A gente chega lá. A gente chega. Está contratado. Rapaz, eu não imaginava quando eu crescer, eu cantar do lado do Santo Nazireiro. Vai querer lançar um CD bônus. Vamos formar uma dupla, certo? Sandro e Nazireiro. Eu acho que ficou bom. Eu duvido. Eu canto no Sul, você canta no Norte. Isso, e a gente chega lá. Valeu, senhor. Valeu, meu pastor. Obrigado. Fica na paz. Até mais. Até mais. Olha só o jovem Daniel, saindo da cova dos leões. É aclamado como vitorioso, por não temer aqueles valentões. Ele respeitou a palavra de Deus, se não teria sido devorado. Mas quem se compromete com o mundo, sempre será envergonhado. Mas quem confia no Senhor, batalha, sempre irá vencer. Leões, tem de jejuar, no servo do Senhor, não poderão tocar. Veja bem, veja bem, sempre vencem os que confiam em Deus. Veja bem, veja bem, Ele não desampara nem os seus. Veja bem, veja bem, sempre vencem os que confiam em Deus. Veja bem, veja bem, Ele não desampara nem os seus. Homem de Deus não pode ter desafio, não importa como ele seja, não. Seja ele grande ou até gigante, em nome de Jesus jogue ele no chão. Olha ao teu lado, Deus contigo está, tem fé que nada te assombrará. Debaixo de muitas asas pode descensar, com a sua testa te sustentará. Não fique aí aboado, não fique acobardado. Você já é vencedor pelo nome do Senhor. Veja bem, veja bem, sempre vencem os que confiam em Deus. Veja bem, veja bem, Ele não desampara nem os seus. Veja bem, veja bem, Ele não desampara nem os seus. As mãos no céu, no céu, ó Senhor! Vai! Eu ainda fui até entrevistado pela equipe de São Paulo. Eu sou Jéssica, também vim aqui no evento no Vale da Angabal e um abraço para vocês. Davi Fantasini também, registrando esse momento lindo do Festival das Maravilhas em São Paulo, capital. Tudo bem, Davi? Tudo bom, graças a Deus. Uma alegria estar aqui nesse evento do Povo de Deus, mostrando a representatividade do Povo de Deus na cidade de São Paulo e orando pela nossa cidade. Davi, o pessoal do outro lado sabe que você tem toda a técnica de impostação de voz, aquela técnica para subir ao agudo mais extremo, coisa que eu nem me arriso. Ainda mais hoje, roco como eu estou. Mas você já ficou roco? Já, muito, muito. O que você faz para superar esse dilema? Ah, depende. Desliga as câmeras e fala hoje e não filma. Não, é... Às vezes a gente não tem essa opção. Às vezes a gente tem que cantar, tem que ministrar roco. Então assim, aí vai muito a técnica, né? A técnica ajuda bastante nisso. Muita água, muito sono. Se tiver com uma inflamação, um gargarejo com água morna e sal, também resolve. E se não, vai no médico e medicação mesmo. Perfeito. Davi Fantasini também é cultura. Obrigado pela sua presença aqui. Um abraço para a sua esposa, Paula, correto? Um abraço para ela. E olha, eu fiz agora pouco momento enamorado. Manda lá um... Estou aqui, sabe? Paulinha, você é o amor da minha vida e eu vou sempre te levar nos meus braços por onde for e no meu coração onde eu estiver. Eu te amo. Um beijo. Jesus é tudo. Ele é meu salvador. Mudou meu mundo. Tudo novo se tornou. Jesus é tudo. Ele é meu salvador. Mudou meu mundo. Nova criatura sou. Faz assim, ó. Penso toda hora. Tenho alegria. A batalha é do Senhor. Eu não dou bombeira. Cristo é minha bandeira. Me fazendo vencedor. Hoje tenho paz. Posso confiar em teus braços descansar. Sua alegria. Sua alegria atrás pro meu coração. Forço pra continuar. Aponta pro alto. Jesus é tudo. Ele é meu salvador. Mudou meu mundo. Tudo novo se tornou. Jesus é tudo. Ele é meu salvador. Mudou meu mundo. Nova criatura sou. Jesus é tudo novo. Bom, eu imagino que o telespectador do Clipe Hit irá reconhecer nossos convidados pela voz. Porque, no momento, eles estão descaracterizados. Não é isso mesmo? Qual é o seu nome artístico? Eu sou o Palhaço Zig Zag e quero mandar aqui um beijo carinhoso aos nossos telespectadores, afinal de contas são 10 anos aqui na RIT, exatamente no mês de agosto de 2001, o nosso programa foi o primeiro a ir ao ar pela RIT lá em Mato Grosso, na cidade de Dourados, é um prazer falar contigo. Coisa boa, igualmente, o programa Clipe RIT também segue essa mesma força aí completando 10 anos ainda esse mês. E essa moça ao seu lado? Essa daqui é aquela que no momento está fora do ar, mas esteve comigo em todos os momentos, desde o início, é a Zaza. Olha, tudo bem Zaza? Tudo bem, graças a Deus, agora está tudo bem, também quero mandar um beijo grande a toda a galerinha que está aí assistindo, ligadinha, esperando a Zaza voltar, viu? Porque tem crianças que estão orando por mim, eu agradeço as orações que o povo todo fez por mim e olha, eu tenho certeza, Deus ouviu as orações. Estou aqui em pé, firme e forte, para voltar, para fazer aquela bagunça organizada para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. É um prazer falar com o nosso amigo Mato Grosso, que aliás... Olha, está sabendo até da história. Nós ficamos sabendo do irmão, uma vez quando estivemos lá em Cuiabá, com o pastor José Maria, um abraço carioso aonde quer que ele esteja. Está na África, foi transferido. E que Deus abençoe ele, uma bênção de pessoa, e falou dos irmãos aqui, e a gente ficou sabendo que era um Mato Grosso. Faz de conta que cortou lá, faz de conta que cortou lá do alvido, da rede nacional. Falou bem? Falou bem? Valeu, gente. Só fala bem, prazer em te ver, tá? Deus abençoe tudo, tá? Obrigado. Tales, Tales, com certeza sempre muito procurado, muito requisitado, mas literalmente nós vamos invadir. E aqui eu achei um mineiro de Belzão. Ô, meu amigo. Saudadei, rapaz. Que coisa doce, avisando São Paulo, e eu estou imaginando. Nem um aqui quer tirar foto, o outro ali quer tirar foto. É, o negócio está feio. E eu viajei a noite inteira, só para chegar aqui. Muito feliz de estar aqui. Saí de Manaus, de Manaus para Macapá, Macapá para Goiânia, Goiânia e Brasília. De Brasília eu fui para Castilho, interior de São Paulo. E aí tinha que estar aqui hoje de manhã, saí do evento, viajei direto para cá. Acabei de chegar depois de uma noite. Você não pratica mais aquela modalidade, é, 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 sono? Não, parei. O missionário, um dia chamou na sala dele, falou assim, Irmão, vamos evangelizar, irmão. Para que parar? Eu não vou parar mais, não. Fazer a obra de Deus, falar de Jesus, evangelizar, pregar a palavra, viajar a noite inteira, chegar aqui com alegria, com sorriso, cantar de novo, é bom demais. Olha, rapaz, eu sou um dos seus milhares de seguidores lá no Twitter, e eu sei que no dia da gravação do seu DVD, CD, DVD, eu percebi que saindo do palco, do altar, você até escreveu escorrendo de mim, gratidão. Achei forte. Eu não mereço o que Deus está fazendo comigo. A minha gratidão, ela, ela, a ponto de partir. Eu chego às vezes no hotel, tem hotel que é muito chique, tem hotel que é muito ruim, né? Dependendo da cidade, às vezes não tem, não tem, às vezes, é, às vezes eu chego naquela cidade, eu ponho o joelho no chão e falo, Jesus, muito obrigado por esse hotel maravilhoso, porque eu sou grato a Deus, porque eu estou no lucro, né? Eu estava no inferno, Jesus me resgatou, então eu viajar a noite inteira para estar aqui, estou fazendo mais do que a minha obrigação de estar aqui, né? É, e em falar em povo, eu percebo que tem várias pessoas aqui que na minha saída já vão querer tirar foto, e aquelas coisas todas, entrevistas, mas deixa um recado para o pessoal do Clip Hit, que rapaz, o povo curte o seu trabalho. Amém. Bom, galera do Clip Hit, eu sou o Tales, agradeço a vocês por pedirem as minhas músicas, pedirem os meus clipes, eu queria deixar um recado especial para você, ore, jejue, ponho o joelho no chão, a boca no pó, se apaixone pela palavra de Deus, todo dia, para que o Espírito Santo se revele a você, na medida que você ora e se alimenta da palavra, o Espírito Santo salta nos seus olhos e muda a vida das pessoas, busquem a Deus, fica junto comigo nessas, vamos ser cheios do Espírito Santo, buscar a glória de Deus, eu amo vocês, viu? Valeu, Tales, obrigado, viu? Valeu, valeu. Não, não veio. Gente, eu vou sair de cena, mas continue registrando como é que fica quando a gente da reportagem sai. Eu preciso te sentir todo dia E olhar para a tua luz para não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus a minha alegria Levante as suas mãos para o Espírito Santo Levante as suas mãos para a glória de Deus Põe ela no coração assim agora Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado Era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Quem crê de Galiluia? Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Tem algum filho de Deus aí? Pedi perdão, me humilhei Chorei como eu chorei Deus sabe como eu chorei E ele foi fiel comigo Olha o que o Espírito Santo faz Arrancou aquela tristeza que doiu Me lavou com o seu sangue E perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Aleluia Viver com meu Jesus é lindo Levante as mãos fechadas Todas as mãos fechadas Junte as suas forças comigo Levante Junte as suas forças Junte Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrito a pelo dedo de Deus Cadê os dedinhos? Todos os dedinhos Escrita pelo dedo de Deus Como é que é a sua história agora, irmão? Escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Tem algum filho de Deus aqui? Pedir perdão, me humilhei Chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Ele é meu melhor amigo Viver com meu Jesus é lindo Maravilhoso é estar na presença de Deus E ainda esse mar de gente Aqui no Vale do Anhangabon, em São Paulo Tudo bem, doutor David? Maravilhoso Como é que eu não poderia estar feliz, né? Com três meses de preparação Com muita burocracia para ser preenchida Trabalhando com os pastores Mostrando a importância do festival das maravilhas O povo entendeu Veio Já está sendo abençoado Eu não sei nem o que vai acontecer daqui para diante Eu sei que é coisa boa E também soube Todos do outro lado certamente já sabem A respeito de uma missão que o senhor recebeu de Deus Que é representar também o município de São Paulo Como está sendo esse trabalho? Olha, para mim é um desafio constante Porque a gente está no modo Sempre vivendo a palavra de Deus Depende se entra no meio Em que você vê que Fala-se de tudo, menos de Deus Muitas vezes Não que há pessoas de Deus lá Ah, mas é um desafio você legislar Você fiscalizar Você propor ações Que venham ajudar o povo de Deus Mas ajudar também o município de São Paulo E graças a Deus Eu tenho sido a graça de Deus De ter algumas ações já sendo caminhadas Para serem aprovadas Que vão ser de benefício De muita gente, de muita população E para mim tem que agradecer o povo de Deus É uma honra Continuar o servo de Deus Não sei até quando estar nele a política Mas enquanto estiver Eu quero fazer um bom papel E um momento especial do evento O missionário convida sua esposa e filhos Essa é a minha bonequinha E louva a canção Madalena Não dá pessoal Quero ser seu companheiro No caminho da felicidade Com alegria eu a recebi Em minha vida Você é a minha metade E nada nesse mundo vai nos separar Estamos unidos em Cristo E isso vai durar pela eternidade Pois o Senhor selou A nossa aliança Ele nos deu Mútua confiança Carregue-me em seus braços de oração E eu a carregarei Em meu coração Como o Senhor foi bom para nós E ao nosso ministério Pois os filhos espirituais São tão lindos como os naturais Um dia no céu Ele vai mostrar Como foi bom a gente se amar Cante comigo esta canção Eu me dei a você querida E tenho a prova em minha mão Essa aliança que carrego Me lembro o voto que fiz Amar você de coração Olha só um mar de gente Pegamos aqui um local mais alto Para você ter noção E a verdade é que é muito lindo ver As pessoas dizerem sim para Cristo Dizerem sim ao Evangelho E marcarem presença no dia de hoje E eu digo ainda Segundo as previsões Hoje viria chuva Mas Deus foi bondoso Olhe para o céu Por sinal o sol Logo mais acima Deus é bom né Eu lembro momentos antes do evento O missionário ainda disse A previsão é de chuva Mas eu já orei sobre isso Depois de uma da tarde Está autorizada E pode chover Acredito que assim será Falando para você Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais se prendem No coração de um homem É o que Deus tem preparado Para você estar em casa Então continue assistindo Clip Hits E um abraço nosso aqui Um abraço aí Olha e o evento Do dia 7 de setembro Que estamos cobrindo Aqui agora pelo Clip Hits Teve transmissão ao vivasso Pela Hits Aqui está logo mais atrás A famosa unidade móvel É daqui que o sinal segue Para todo canto do Brasil E do mundo Coisa boa Você conferiu Um grande evento 7 de setembro Aconteceu em São Paulo No Vale do Ayangabaú Saudação para todos De São Paulo Meu agradecimento também A todos de São Paulo E é claro Ao nosso cinegrafista Que também rompeu fronteiras E esteve presente Que é o Marcelo Mó Meu abraço para você Viu? Senhores E agora claro Não podemos encerrar Não podemos subir as letrinhas Sem antes falar Com o pastor Jaime de Amorim Campos Que por sinal Disse que outros eventos virão O senhor já anunciou Semana Santa Já vem mais eventos por aí 7 de abril 7 de abril Vai ser o maior dos maiores Isso não é uma questão Isso é um espetacular Amém O pessoal em casa Está revendo as imagens Do momento que o coral Também cantou com o senhor Algumas canções No final do evento Uma emoção especial É um pessoal que se dedica Toda igreja deve ter Porque a gente quer Fazer uma igreja família A igreja da graça Ela mostra a cura Pelo poder de Deus Libertação pelo poder de Deus Mas mostra que a igreja É uma família também Ali tem pessoas Que congregam Se alimentam Que moram ali Quer dizer Que vivem ali É o povo local Eu estou aqui Mas posso estar amanhã Em outro lugar Eles não sempre Continuarão ali Obrigado Pastor Jair Amém Tu é senhor A paz de Deus A terra E o Senhor Eu te ensarei Me lhe ensarei Eu te ensarei Eu te ensarei Amém.